Este vídeo tem parceria com a loja RL Informática e canal RDO Gameplay, links na descrição. Galera, se não quiser perder nenhuma novidade do canal, ativa o sino do canal clicando aqui para você sempre receber notificações de vídeo e poder acompanhar o conteúdo na íntegra. Tamo junto! E aí galera, beleza? Aqui o Kikifaleu5 trazendo mais uma gameplay. 3x5 mano, 3 diamantes contra 5 pratas. Tem uma gameplay bem antiga do meu canal, que é 3 diamantes contra 5 bronzes. Vamos aqui em cada lane e chamei os amigos aqui. Caraca, eu vou estar de espirrar, meu Deus. Tamo jogando aqui com os pratas, tem vários, uma área, o Trundle, um Jarvan e um Alistar. É aquilo lembrando que a intenção desse vídeo, como já tem outros milhares de vídeos desse tipo na internet, não é denigrar a imagem de ninguém e falar que alguém é melhor que alguém. É só para mostrar como pode fazer a diferença, uma diferença de elo para outra. Não porque uma pessoa é melhor que a outra, mas que uma pessoa joga há mais tempo que a outra. Já jogo isso aqui há muito tempo, então hoje eu tenho o elo que eu tenho. Não é lá tanta coisa, mas já é alguma coisa. Peguei Caitlyn aqui, que também é um pique que eu vou ter que ficar embaixo da torre, ainda mais que é um Alistar, mano. Se ele souber fazer um zone direito, ele vai ficar aqui parado e eu não vou conseguir fazer nada. E um Varus que tem poke, mano. Então isso aqui vai ser muito difícil. A esperança desse tipo de partida aqui é só eu farmar e as rotas solos tentar estompar, tentar solar o maluco antes que o jungle venha, senão vai dar ruim. E eu peguei Caitlyn também porque eu vou upar trap e vou botar, tipo, fazer uma cerca de trap aqui. E isso, e vou tentar farmar embaixo da torre. Só isso. Tipo, vai ser difícil acompanhar o farm do cara? Vai. Mas a gente vai tentar o máximo possível, mano. Ficar ligado aqui. Ver se eles não vão fazer nenhum bait. Já que eu não vou poder farmar muito ali, isso vai ficar avançado. Vou ficar na boa aqui. Eles devem estar dando list pro... Pro Jarvan, mano. Mas eu não posso... Não posso hitar, mano. Aqui tem que ser last hit total. Além de ir feio, eu vou dar um aqui, mano. Pra regular os minions. Regular não, deixar ele certinho. Senão eu ia acabar perdendo. Hum, o Alistar pode estar... Ah, não. Tá ali. Eu não sei. Eu acho que eu vou abrir o Q primeiro aqui, que esse level 1... Eu vou pegar level 2 primeiro. Esse level 1 aqui. Pode ser meio difícil pra pegar os minions. Bom, aqui eu tenho range longo. Tranquilo. Level 2. Já vamos abrir a trap. A vantagem que a gente tem... A pequena vantagem que a gente tem é isso. Do... Do XP. A gente sempre vai pegar XP na frente deles. Vou botar uma trapzinha ali. Tranquilo. Tá com 12 ele. Mas tipo... Porque ele puxou a wave. Bora lá. Tentar caprichar nesse farm, mano. Que aqui o farm vai ser essencial, mano. Nossa, o maluco pisou na minha trap. Dei logo um hit, então, mano. Vai, torre, um hit. Muito bom. Hum, perdi um ali. Mas tá tranquilo. Level 3. Abrimos nossos skills. Tá na nossa frente. Normal. Dá uns pouquizinho. Bora. Como eu falei, vai ser chato isso aqui. Porque tipo, eu não vou poder agressivar. Eu não posso fazer nada. Tipo... Eu jogo agressivando pra caramba. Eu não vou poder jogar assim. Opa. Trolei. Era passiva, mano. Perdi. Perdi. Tranquilo. Quase a mesma coisa. Vou focar a trap. Vou sempre... Hum... Bom. Nice. Consegui usar na hora certa. Ele até me acertou o combo. Mas tipo, como saiu a rede antes... Eu fui pra trás. Posso abusar de um hitzinho dele. Porque meu range é bem maior. Hum. Ele já tinha tomado um hitzinho, mano. Trolei. Peguei. Tranquilo. 26 e 25. Ele está ali em cima. Eu tenho que ficar ligado também. Se ele der... Uma miada, mano. Com medo que agora ele vai meio que começar a abusar. Nice. FB é nosso. Mas tem um maluco lá já, mano. Tentar hitar ele o máximo. Deixar ele bem chateado aqui. Porque ele já apontou de novo. Continuar focando a trap. Botar uma ali. Peguei com a tapa. Muito bom. Nossa, trolei. Trolei os dois, mano. Trolei não. Trolei um só. Trolei todos, mano. Esse meu Q atrapalhou tudo, mano. 33 a 37. Bom que ele conseguiu matar o cara e saiu do gank. Então... Isso é bom, mano. Ih, meu amigo. Vai apanhar um pouquinho, mano. Se ele vier sozinho e não tiver o follow do Varys, ele vai tomar porrada. Ainda mais que ele veio muito perto da torre aqui. Já disparou quase 10 na minha frente, mano. Eu fingi que ia dar no... Peguei. Fingi que ia dar ali no... No Alistar. Dei o critão no Varys. Guardar aqui pra catar, pra garantir. Ô, trolei. Não consegui, mano. Hum, acho que alguém perdeu o vidro aí, hein. Bora botar. Ele botou também. Bora começar a colocar a trap. Que é a hora que eles vão começar a se engraçar, mano. Pegamos. Pegamos. De boa. O problema é que level 6 eles vão me daivar, mano. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Voltar de gpc. Os três potes aqui que tá bom. Vai ficar na minha frente do farm? Vai. Normal, porque eu já tô embaixo da torre. Mas, bora lá. Saindra tá ganhando. Tá, por pouco tá ganhando. A Irelia também parece que tá ganhando. Vambora. Late game, Cately, Saindra. Saindra é absurdo. Normal. E o problema é que é que o jungle dá blue pra eles. E o nosso não tem como. Então isso é muito complicado, mano. E como muita gente falou no outro vídeo. Ah, mas... Isso aí é armado, não sei o que. Galera, tipo assim. É aquilo. Pensei como quiser. Eu chamo a galera e falo. Olha, é pra jogar assim e assim assado. É pra ganhar. Eu quero que vocês tentem ganhar. Ninguém gosta de perder, cara. Ninguém gosta de perder. Nossa, eu jurava que ele tinha ido base, mano. É quase que eu trollei, mano. Ele fez o bait do B. Tranquilo. Não sei qual build ele vai fazer. Mas ele já tem, tipo... Um item pra fazer. Um item não, né? Tipo... Coisa pra fazer algum item do mesmo port que o meu. Que ele tem mais farm que eu. Então eu tenho que ficar ligado que ele vai voltar com dano. Ah, ele deu o roaming lá no top. Matou. Ele tá puxando a wave, mano. Muito bom, hein. Vou colocar meu Q depois. Ariefe, mano. Vou ter que dar uma guardadinha aqui, mano. Pelo menos pra estar ligado se o Jarvan aparecer. Não sei se o Jarvan vai aparecer. Eu só não vim aonde, mano. Ele tá 6. Ele pode me daivar se ele quiser. Por enquanto tá tranquilo. Tá na minha frente no farm, mas... Normal. Vou puxar isso aqui, já que ele foi base. Eu também vou. Bora. Deixa eu ver. Vou partir pro Hunan. Tipo, é build dela. Você faz a GPC e parte pro Hunan. Sendo que eu tenho pouco gold aqui. Eu acho que eu vou fazer bota. Velocidade de ataque. E tá tranquilo. Guard eu... Eu... Intercalo com a minha mesmo. Que tem 2. E tá tranquilo. É, o foda é esse. A gente sempre vai... O nosso mid sempre vai tá sem mana. E o dos caras com mana. Dependendo do mid que for, né. Óbvio. Esse cara tem pot ali. Eu vou dar uma multada nele aqui, mano. Só de chegada na base. Porque se eu lutar com o Alistar na lane. O Alistar vai... Entrar na frente. Meu Deus. Errou. Eles vão querer me daivar, mano. Isso é arriscado. Opa, fui pra flecha. Não pegou. Vamos só botar as traps aqui, mano. Que o dive vai ser... Vai ser real, mano. Vamos botar... Opa, perdi aquele de bobeira, mano. Acho que eles vão fazer drag, hein. Vou aproveitar pra farmar. Deve tá fazendo drag, mano. Olha, falei. Não tem como contestar. Não tem como fazer nada. Meu Deus. E eu posso tomar dive, mano. Hum, Jarvan tá na nossa jungle. Hum, será que matou ou não? Consegui dar bastante dano nele ali. Mas o Varus tá vindo. Eu tenho que tomar cuidado. Tranquilo. O bagulho é aquele, né. Esperar late game. Vamos ver no que vai dar. O jogo aqui tá muito mais movimentado do que o outro. Outro jogo, os caras nem queriam me bater. Eles estavam com medo de morrer. Tipo, de tentar trocar e perder a troca. Sei lá, mas... Aqui tá tranquilo. Nice. Virelha matou ali. Matou o cara lá na base, praticamente. Lá na T2, mano. Tô tentando bater nele. Tô perdendo alguns farms, mano. Tá suave. Tá dando ruim não. 112, 92. Tá tranquilo. Cheguei ali a tentar me combinar no teu rede. Malu, que eu dai, velho, mano. Eu tenho bastante gold. Tipo, eu poderia voltar com zelo. Alguma parada assim. Mas eu não quero deixar eles levarem a torre. Vou botar uma trap ali. Agora que ele percebeu que tem o ardo. Se tiver muito aqui... Não sei o cara... O cara... Acho que ele tentou me bater e deu meus cliques, mano. Ele veio quase embaixo da torre. Nossa, achei que ele tentava me acordar, mano. Pra ele taca a flecha. Já tanquei. Vou tankar agora. 126, 107 E tamo com o mesmo farm Ih, tamo agora Não matou, mano Cê tenso isso aqui, mano Tá bom, você perdeu quase a vida inteira, hein Vamos botar pra ficar full Acho que ele tá querendo ir base Opa, era o crítico, mano Não trolei Agora não era o crítico Porque eu trolei a catapa, mano Pego todos e não pego a catapa, normal Bora Quanto mais a gente farmar e não der kill pra eles É melhor É pior a gente, tipo, não farmar e dar kill Então... Tá tranquilo por enquanto Não, não quero a bota, mano Também não Foda-se Queria vender meu pote, não Mas bora lá, mano Bora se arriscar sem os potes Acho que meu time vai trocar Porque a Irelia tá mais forte Talvez ela consiga matar a Ary Não sei Até porque caiu o torre, então Não sei se tá guardado Se não tiver, ele vai morrer Bom, 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 bom Ficou pra Irelia A Irelia tem 3 kills Tá tranquila Aquele combinho básico Da Cately de novo E aí eu tô sem Vamos tirar mais um pouco de vida dele Eu tô sem Sem pote, mano Nossa, o maluco morreu Meu Deus Se ele está toda hora me dando tudo aí Acabou de dar o combo Botar uma amardezinha Pensei que ele não tinha o combo Vou começar a botar minhas traps aqui Meu Deus, mata Nossa Eu não matei Sério? Como que ela acertou isso, mano? Tinha uma arda ali? Hum, o maluco ficou bem na merda É, matou Muito bom, muito bom Ih, pegou Pegou O que esse Varus tá fazendo? Ele tá dando misclick, mano Bom, bom, bom Ela pegou kill Deu bom, mano Eu morri, mas tipo Eu não tô formando mal Pra 126 Pra contra um Alistar e um Varus Podia ser melhor Óbvio Não tá ruim, não A Irelia tá ganhando lá Vai ficar forte O problema vão ser os controles de grupo Que a gente vai ter que sair Eles não levaram a torre Então eu vou continuar aqui Eu acho que agora O Jarvão vai vir aqui Tentar me dar um dive Eles já eram pra ter me dado dive Com a Alistar, level 6 Mas eu não sei O que eles estão pensando Estão deixando eu farmar Então tá tranquilo, mano Aquela Wardzinha de level Eu nem tinha visto a Ary, mano Vindo A Ary tem 5 kills Se pá Eu vou ter que fazer Uma Uma Hex Drinker, mano Meu Deus O Jarvão vai vir aqui Eu tô avançado, mano Irelia vai começar a sair pro jogo Pode dar bom, cara Eu já tenho um item De ataque speed Porra, eu deveria ter dado B Eu sou muito jumento Mas eu tô aqui parado Olhando o que, mano É, o Wave tá aqui já Tinha que ter dado B Pra comprar a bota Logo que eu puxei Eles fizeram drag Tinha que ter dado B Esse Varus Ele tinha que estar Me pocando mais, cara Não sei Pegou? Achei que ele ia acertar nele De boa Ih, mostrei mais T sem querer, mano Daquele jeito Muito bom, mano Sai em dry aquilo, mano Explode os caras Não sei se é legal Alguém tem que defender mid Eu não guardei ali Era pra ter guardado Armeou A Arya deve vir aqui Mas isso aqui cai Antes Tem torre ainda Tá suave Acho que ela tava fazendo A jungle Bora Só fazendo os itens Depois eu vou fazer o Gumi Mas eu acho que eu vou fazer A bota agora primeiro Bora pro Gumi Andar com um spotzinho, né Sempre é bom Eles vão top Esse maluco tá com muito dano, mano Esse maluco tá com muito dano, mano Já vamos dar um ultzinho só pra ele Ele me ultou, mano Não tem como trocar com ele Nossa senhora Eu acho que isso aqui Deu ruim, mano Esse maluco tá bem forte E o bot puxou tudo, mano Mas bora lá, mano Vamos segurar Segurar e fazer os itens, né Fletchou Fletchou Cadê ele, mano? Tomei Nossa, a luta deu muito bom, mano Acho que eles estavam sem a área, mano Eu acho Sei lá Quem morreu? É, estavam sem a área Por isso que deu bom Voltou do Ignite Tá suave Voltou muito bem, mano Nossa Tem um carro roncando aqui na minha porta, mano Nessa hora Pelo amor de Deus Que isso Ela tá de rédea Matou Muito bom Que delícia, mano Vamos só puxar mais uma Ih, começou a falar que tá lag Bora B Pegamos 3 kills, mano Isso aqui vai dar um up pra gente Absurdo, mano Eu tenho que fechar canhão Eu vou ter que fechar sedenta Hum Talvez eu faça sedenta logo Não Vou fazer canhão Canhão eu vou conseguir kaitar muito melhor os caras Tem que fazer uma red drink Uma sedenta E talvez outro item de ataque speed Não sei O Varus não tá fazendo build de poke Então isso é o show pra gente O problema é que tem tipo um Trundle E eu não vou fazer bagulho de penetração Também não posso dar mole e ficar solo, mano Sidra tem um Moralian Relize ali Então tipo, o controle dela já tá absurdo de grande O problema é tipo, o Alistair e o Jarvan chegando em mim O Jarvan tá fazendo MR por enquanto Mas vai fazer armor depois, provavelmente Não deu pra roubar, mano Tentei nem roubar Tentei mais bater nos caras mesmo Já pensei aqui nessa parte de até fazer um rei destruído e um cara destruindo Mas é um item que eu vou perder Não é um item viável pra Caitlyn Então complicado Tem um top Vamos dar uma puxada aqui 208 ou 217 Tamo quase chegando no farm do cara, mano Volta, volta Melhor voltar Tem que fazer minha lente azul, mano Se juntar os 5 na gente dá ruim A gente tem que se posicionar bem, mano Usar inteligência Porque tipo, na marra a gente não vai ganhar não, eu acho, mano Mas... Galera, vocês tão ouvindo aí qualquer criança gritando É meu filho, mano Quem não sabe, eu tenho filho de 5 anos Ele tá na sala brincando e eu tô gravando Então... Ele grita mesmo Mas tá suave Eu sei que vocês não ligam Às vezes vocês nem ouvem, né? A maioria das vezes vocês nem ouvem Mas... Eu aviso caso escute algum barulho meio estranho Não temos nenhuma ward Tranquilo, normal Estilo BR Será que se a gente vendesse a gente compra? Opa, não é isso não que eu quero comprar O que eu tô comprando aqui? Não Então vou continuar com a minha Dora Que eu tenho uma vidazinha ali Na moral, tranquila 220, mano De farm Vou ficar aqui nesse mid perto da Saindra, mano Que se eu ficar um avançado lá Aparecer qualquer um ali Eu já era O crítico daqui a pouco vai começar a doer Eu acho que se eu for fazer outro item de ataque speed Eu vou fazer dançarina Porque... Meu Deus, ele errou Pegou, muito bom Muito bom, que delícia Muito bom É aquele, né? O famoso pick-off Nossa Não deu Tomei muito dano da área Mesmo não tomando os controles de grupo dela Muita coisa Eu tomei muito dano dela Nossa, tá chegando um trundle Melhor sair, mano Já deu Já deu o que tinha que dar Eu matei Fui o que eu matei? Acho que foi, mano Tá tranquilo Essa partida tá boa, mano Não tá igual a outra que eu fiz Que os malucos nem quiseram jogar A gente foi um stomper, mano Essa aqui tá maneira de jogar Muito difícil ganhar Mas tá maneira Sinalizar aqui 11 que eu vou voltar A gente tem que chegar no late game, mano Ih, ele não tem MR não, mano Jarvan aqui, ó Jarvan atrás Combate nas duas Ou não Esperar o bot avançar mais um pouquinho Tem uma ordem lá no... Tem um no red, mano Quer ver um truque de mágica? Nossa, eu tô mostrando a maestria toda hora, mano Sem quererzão, mano Na moral Vocês sabem que eu não mostro muita maestria, mano É o botão do lado do meu mouse Meu dedo fica aqui do lado E aperto sem querer, então Bora continuar o nosso farm Sempre que chegar numa lane Vão supor que tiver vários sozinho Pega e dê uma ult nele Sozinho, né Porque se o Alistar estiver perto O Alistar vai querer tankar Então... Pros caras meio... Ou a Ari também Pros caras meio que forem startar uma luta Iniciar uma luta Eles já vão ter Alguém com um pouco menos de vida Vou arriscar aqui não Deixar uma ward Vai ter alguém aqui Vai Matamos, matamos Ult nele Nossa, ela deu ult na minha coisa, mano Muito bom Morreu um Morreu a Syndra Mas tá de boa Demo isso, mano Consegui pegar bastante kill É, podia ter puxado a media Canhão Sedenta A Sedenta Eu acho que já vai me dar um systemzinho legal Contra a Saari Que... Ela tá ultando meio torto Tá ultando pra sair Então... Acho que tá de boa, mano Eu só não posso ser pego Com todos os controles de grupo A gente tem que... A gente tem que meio que tentar dar pick-off Como eles tão com a mais Eles meio que vão tá Sempre andando na nossa jungle Sempre fora de posição É a hora que a gente tem que tentar dar um pick-off Sedenta Sedenta Além de me dar um systemzinho Um life shield Vai me dar um... Um pouquinho de... Nossa, eles tão aqui, ó Nossa... Tá muito longe Mas olha que tá machucando, hein Deixa eu tirar esse negócio daqui Gente, eu tava quase... Já pensou que eu clico nele E vou pra dentro do drag, mano Que troll que ia ser? Eu ia ficar tristão, mano Caraca, meu filho não para de gritar, gente Vocês não tem noção Hum... Deram brecha pra gente A gente olhava Hum... Tinha que ter acertado Droga Ah, ela me acertou o charme Putz, grilo Eles tão com menos uma, né Ela me acertou o charme É, eu acho que eu vou ter que fazer Rex Drinker mesmo Jarvan me focou hard Como eu peguei kill na última luta Eu consegui dar bastante dano Ele deu uma focada em mim ali Agora eu posso vender isso aqui Vou pegar isso aqui Pra ter um life steal já De início Antes de eu fechar o item Tá tranquilo 7, 3, 7, 2, 5, 4 Vários, vários Vários não conseguem nem dar dano, né, gente Mano Team play, mano Se der um pick-off aí Dá bom, hein Se der um pick-off Dá bom O problema é que não tem blow Então os caras não vão ali Acho que eu vou avançar esse bot Aqui nessa, nessa wave Deixa eu ver o Jarvan Tá começando a fazer armor, mano Vai ser muito tenso isso aqui, mano A Irelia vai ter que fazer uma front muito boa A gente vai ter que pegar eles de frente E o Alistar Se ele parar pra combar nos dois E o Jarvan estiver na frente da Irelia Eu acho que eu consigo kaitar todo mundo Mas se vier por trás Como veio ali A gente tava avançado O Jarvan veio por trás da gente Conseguiu me pegar Por isso que Eu não consegui sair Eu tive que esperar Usar minha rede Na ult dele Pra eu sair de dentro da ult dele Mas a Arya já tava vindo ultada, mano Aqui eu acho que é uma luta mesmo Boa pra gente Vai ser se o Se a Sider conseguir explodir Tipo A Arya pelo menos Porque ela explode Mesmo a Arya estando forte Ela tá forte Mas não é tanque Então a Sider explode, mano Se ela der tipo Um QEW útil Eu acho que já mata, mano Será que eu fiz? 1.500 Só com 1.100 Top tá puxado Alguém vai aparecer lá Meu Deus Tô com muito medo desse Jarvan, cara A gente machuca Dá pra ele que o dano aqui Não é pouco, não 1.300 Como é que sinaliza Pra fazer o item? É assim? 140 de ouro Pra sedenta Acho que aqui vai dar, hein? Não sei quanto de gold Dá os pequenininhos 1.500 1.500 Muito bom E eu vou ter que fazer Uma Rex Drinker É, eu acho que não vai dar Pra fazer outro item disso Só vai dar pra Eu não sei, mano Se eu faço Rex Drinker Eu tô com muita dúvida, mano Porque com dançarina Meu crítico Não, acho que eu não preciso De 100, mano Acho que 80 tá bom Já tem 2 de crítico Já tem 2 de crítico, mano 2 itens de crítico Acho que já tá bom Hum... Tem que acertar esse Stam, mano Tô achando... Ih, mostrei de novo Tô achando que eles vão Puxar aqui, mano E a única Ward que eu tenho Tô com medo de comprar a Azul E na hora que eu precisar mesmo Numa luta Tiver uma Brush Tipo... Ali... Quando a gente lutou ali, mano Eu dei o E E saí da Brush Se eu tivesse a Ward Eu teria colocado E teria a visão dele E da Ary Eu teria morrido de qualquer forma Mas eu teria mais visão Tomar cuidado Vou mutar nela Ó, foi o que eu falei Já tira uma... Nossa, pegou Demo bastante dano Ah, se pega, mano Se pega, eu ia calicar, mano Ih, parou Ih... Ah, pensei que tinha caído, mano Cair não tem fair play, não, amigão Essa Ward aqui Pra ninguém vir pelos flancos Ah, vai deixar a gente levar a torne? O cara tá falando que tá colega, mano O maluco pegou 50 milhões de aqui Tá falando que tá colega Como assim, mano? Tem gente que lutar assim, ó Com a Irelia de front A Saidra dando dano E eu caetando Acho que dá bom, hein Pode ser que ele tenha ficado com lag Por isso que eles não estão lutando Por ele ser o mais forte Hum, se me tarra, mano É se me tarra mesmo Que eu vou fazer, na moral Deixa eu ver o que eu posso sair de lá Só o Charme É, mano Complicado Mas bora Vai me dar um pouco de MR Vai me dar bastante dano Lifestill também É, eu acho que é o item ideal Pra essa partida, hein Bora O problema é usar na hora certa do Charme, né Esse é o único problema Esse drag aí agora é sinistro, mano Se eles fizerem Pode dar muito ruim, mano Qualquer luta aqui Eles puxam o jogo inteiro Deixa eu recuar Fechar essa bandana logo Eles estão puxando, mano Nice, era ele a FGA, mano Muito bom Vamos botar aqui no 3 Acho que eles vão descer, hein Acho que eles já devem estar lá Mas a PAMPA Estão fazendo já Ih, errou o Jarvan Pombou pra entrar Ih, ué, a Arya lutou Lutou sim, mano Nossa Ela entrou no na brush, mano Ah, eu dei um Ki ali todo torto, mano É aquele Ele fez esse drag Eles tem que usar, mano Eles tem que lutar Tomar cuidado aqui Que o Alistar foi aqui por baixo Então pode ser que ele apareça por aqui Não, tranquilo Se eles fizerem esse drag E não lutar É suave pra nós, mano Me arrisquei passando ali, mano Mas, bora lá, hein O Jarvan tivesse ali Assim, matar ele não me mata Mas, se o time der follow O time me mata Então Não posso Hum, se der um pick-off É nosso Muito bom Tirei metade da vida dela Nossa É muito bom Muito bom Trollaram, hein Trollaram, hein Mid, mid, mid Nossa, saiu bem na merda Ela Ela tem TP Não, ela tem exaustão Eu curo muito, mano Posso ficar aqui à vontade Ih, mano Se levar em nível Eu acho que dá bom pra gente, hein Só de a gente Rotacionar certo Agora que dá bom Se por trás dele A gente mata Torre a gente já levou Matar Nossa, não matei, mano Ele tá bastante tanque Agora ele não pegou, mano Que ver Ih, matou Ah, não deu range pro ult Ela tentou ultar, mano Eu percebi Não deu range Dei um critão lá nele, mano Ele já até saiu de perto Ih, errou o flash Trollou, mano Os caras tão trollando Os caras tão nervosos já Puxa bot top Nossa, faltou pouco, mano Faltou 50 A lista tá tiltada, mano Tá em shock Tamo full build Bora lá, mano Talvez dê pra comprar Até um elixir, mano Bora Tamo muito forte agora 80% de crítico 80% de crítico Você vê aqui Certo crítico É muita coisa É muita coisa Pra velocidade de ataque Que a gente tem É bastante coisa 380 Tamo com mais farm Que todo mundo Também a gente ama Catelyn, né Pelo amor de Deus O cara que não farma De Catelyn Deixa eu ver aqui Vou puxar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Eles não tão com cara De que vão vir aqui Não, então Hum, pegou Nossa, errou o stun Meu Deus Tô longe Hum, pode dar ruim Isso, hein Só sai Hum, pode dar ruim Muito bom Morreu todo mundo? Morreu Será que eu faço esse baron? Será que eu faço? Faz não Mesmo que eu dou Dois itens de life shield Eu precisava de mais um Se tivesse mais um Fazia Os meninos Tão levando lá E a gente vai puxar aqui Ah, os malucos Tão falando que tão colega No início do jogo Ninguém falou que tão colega Com todo respeito Não quero falar Que os caras tão mentindo Calma aí Ah, não adianta Não adianta Eu ia falar pra eles Pingar a latência Mas eu acho que não dá Pra pingar a latência No all Então Não sei se dá pra Pingar a latência deles Não sei Será que eu arrisco? Já vamos dar um dano nela Fizemos bait Com vários Cura, cura, cura Mano Essa cura Mano Essa cura Mano Mano Quem gostei Mas tem esse que ele de novo Mano Dá GG Dá GG É Parece que deu bom Mano No início Pareceu que a gente Ia Ia tomar uma surra Eles conseguiram puxar um pouco Mas depois que a gente Conseguiu fechar os itens Deu bom Mano É Mano Deu bom Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Da partida Desse tipo de jogo Já tem uma partida Assim no canal Que eu vou deixar o link Aí na descrição E aqui na tela No finalzinho Vai aparecer Se assistir até o final Que é contra bronze São cinco diamantes Ih Três diamantes Contra cinco bronze Essas foram três diamantes Contra cinco prata Foi mais difícil sim Se você comparar as duas partidas Dá pra perceber Essa eu não vou botar A visão dos outros jogadores A partida ficou bem longa Então vai ficar um vídeo Já grande Então é isso aí Se gostou Deixa o like aí E deixa o que você achou Da partida Muita gente fala Que é armada É armada e tal Mas acontece Tem diversos vídeos Desse na internet Procura aí Que vocês vão achar Se gostou Deixa o like Me ajuda demais Na divulgação do vídeo Do próprio canal Se não assiste o canal Tá assistindo pela primeira vez Se inscreve aí Pra ficar sabendo Sempre que eu posto vídeo Tô postando vídeo Todos os dias Então é isso aí galera Tamo junto Falou E é nóis E é nóis